A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Brigada Militar recebeu a informação que uma moto furtada na madrugada desta terça-feira estaria no pátio de uma casa na rua João Atariba Volvo. Ao chegar ao local, os policiais avistaram a moto e entraram na residência suspeita. Um homem estava deitado e parte da moto coberta com panos. Ao ver os policiais, um outro homem que também estava na residência fugiu. Ele saiu pelos fundos da casa pulando diversos pátios de residências vizinhas. Os policiais saíram em perseguição ao suspeito. Ele seguiu pela rua Pouarres até entrar em uma rua sem saída. Lá, os policiais continuaram fazendo buscas, mas o homem não foi localizado. A suspeita é que ele tenha fugido pela sanga. Apesar disto, o suspeito foi identificado e segue sendo procurado. O outro homem foi levado à delegacia de polícia para registro da ocorrência.